A verdade sobre morar em Alphaville, São Paulo. Morar com segurança, conforto e com mal é o sonho de muitos. Que tal encontrar tudo isso em uma região em São Paulo? Olá pessoal, aqui quem fala é o consultor Rivas. Muitas pessoas se perguntam, como é morar em Alphaville, São Paulo? Qual o valor do metro quadrado em Alphaville? Quanto custa um metro quadrado em São Paulo? Quem vive por aqui, com certeza já ouviu alguém dizer que morar em Alphaville é caro, mas será mesmo? Segundo as empresas do setor de construção, há uma parcela de compradores que buscam em Alphaville qualidade de vida, projetos mais modernos e imóveis maiores. Aliado a esses fatores, pesa o preço, mas em conta em relação a São Paulo. Todos os produtos que eu tenho para vender em Alphaville são de alto padrão, para quem procura produtos diferenciados, como apartamentos duplos, com piscina na varanda. A maioria dos clientes que eu atendo moram no Morumbi, Pinheiros, Vira Leopoldina e Itaimbibi, que tem prédios mais caros e antigos. O preço em Alphaville pode ficar de 20% a 50% mais barato do que o desses bairros. Conforme o estudo que eu fiz, o preço médio do metro quadrado das unidades já lançadas e a venda em Alphaville é de 5.800. Já os lançamentos estão com um preço médio de 6.933, o metro quadrado falando de imóveis de alto padrão. Os valores são bem abaixo da média de toda a zona oeste da cidade de São Paulo, onde o preço do metro quadrado do estoque está de 10,83 e o dos lançamentos 7.819. Se você busca investir em um imóvel em São Paulo, Alphaville, Osasco e no exterior, eu posso te ajudar. Me chame agora no WhatsApp. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.